A Argentina é um caso realmente a ser estudado. Eu falei ontem aqui, mas hoje quero falar de novo. Porque não é qualquer coisa. Vem cá. O cara da economia vencer a eleição num país onde essa economia é um lixo. Está no chão. Só que se você observar a lógica da persuasão, você vai ver que esse mesmo modelo de convencimento da opinião pública foi e é utilizado aqui no Brasil e em quase todas as experiências socialistas ou esquerdistas. É um storytelling que, no fundo, quem inventou foi lá atrás o Marx, baseado na luta de classes. Constrói na cabeça das pessoas que tem o opressor e o oprimido e que eles, os políticos, os socialistas, o Estado, é quem vai defender o oprimido do opressor. Vocês me entendem? No fundo é um pensamento simples, quase binário, de filme, mas que torna a população ou parte dela, ao mesmo tempo, refém e apoiadora do modelo. Observe só a história recente aqui da América Latina. Os Kirchner, o Lula, o Maduro, o Evo Morales. O que eles são na narrativa? Ora, defensores dos fracos e oprimidos, pais dos pobres, defensores do povo, da igualdade, dos direitos sociais. Só que, na prática, não passam de magnatas. São ricos, poderosos, com vida nababesca e, na maioria das vezes, aliados, inclusive, ao grande capital, a quem também interessa ser amigo do Estado. Oh, lá vem com teoria da conspiração. Eu é que tenho piedade de quem vem com esse tipo de ironia, piedade intelectual, por achar que todos esses casos são mera coincidência. E, vejam, dar benefícios sociais é parte desse jogo, mesmo que quebre o país no médio prazo. Como eu disse ontem, cerca de 20 milhões de argentinos dependem do Estado. Fora o ecossistema de empresas, fornecedores e militância em torno do peronismo ou aqui do petismo. Cultura praticamente tomada, pedagogia, mídia, academia. Isso tudo gera uma cultura de idolatria ao Estado e, por consequência, aos políticos. Daí é que vem a síndrome do Estocolmo. As pessoas passam a amar e a depender do modelo que as escraviza. Parte do povo argentino acredita depender dos peronistas para sobreviver, pois eles defendem os pobres, teriam empatia, fala mansa, afetiva. Mas o peronismo socialista é apenas um sistema de populismo, corrupção e aparelhamento do Estado. Na verdade, são ricos explorando pobres, sob o pretexto de defendê-los. É um modelo de aprisionamento cultural e econômico de resultados nefastos, mas cuja persuasão segue funcionando politicamente. Destroem o país e se apresentam como solução. Me procura aí no Facebook e no Instagram, pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.